Eu quero aproveitar o blog do meu amigo Pilato para mandar essa mensagem de Natal. Sorria sempre para não dar aos inimigos o prazer de te ver triste e para dar aos amigos a impressão de que és feliz. Essa é a mensagem de Reinaldo Propaganda para todos os meus conterrâneos. Que o Natal seja de paz e muita felicidade e o Ano Novo repleto de prosperidade em todos os sentidos.